A Polícia Militar faz agora pela manhã mais uma operação na comunidade da Rocinha. A repórter Carla Chaves está no local e tem as informações. É com você, Carla. Olá, César. A movimentação policial começou aqui na comunidade da Rocinha logo cedo. Inclusive, nós já ouvimos vários fogos de artifício, que é um meio usado pelos criminosos para avisar justamente que a polícia está entrando na comunidade. A gente acompanha também o trabalho dos policiais da UPP, aqui da região, que estão parados fazendo uma espécie de blitz ali, para que os criminosos não consigam fugir, às vezes escondidos no porta-malas de um carro ou mesmo em um furgão. Além daqui da Rocinha, há operação também no Vidigal, que também fica na zona sul do Rio, no Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel. E este, no caso, é para evitar que os criminosos fujam para lá, porque aqui na Rocinha tem uma mata, que vai dar justamente na região da Tijuca, que já fica na zona norte, e a comunidade mais próxima é a dos macacos. É um trecho muito usado pelos criminosos na fuga, e por isso, nesse momento, o Batalhão de Choques ocupa o local e também o Morro São Carlos, de onde teriam saído pelo menos 70 criminosos que participaram da invasão no último domingo. A polícia deve permanecer aqui pelos próximos dias, até para evitar o novo confronto, como foi visto no último domingo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla.